Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana continuamos falando sobre expansão marítima. No entanto, vamos começar falando sobre o papel dos espanhóis na expansão marítima. Semana passada, vimos sobre como os portugueses foram os pioneiros na expansão marítima europeia. Agora vamos ver como os espanhóis chegaram nessa empreitada. Vamos lá? Vamos embarcar comigo nessa viagem. Os espanhóis se aventuram pelos mares. Na década de 1490, quando os portugueses atingiam o auge de suas navegações, a vizinha Espanha dava seus primeiros passos de unificação política. Sob a liberança do reino de Castela, unido ao reino de Aragão, os espanhóis entraram na disputa marítima com os portugueses. A expansão marítima espanhola foi iniciada por um italiano, nascido em Gênova, chamado Cristóvão Colombo. Filho de um tecelão, Colombo era um homem simples, mas muito estudioso e interessado no comércio. Cristóvão Colombo sonhava em se tornar um grande navegador, ao mesmo tempo que trabalhava para banqueiros genoveses. Colombo lia mapas e textos antigos dos medievais que falavam das maravilhas do Oriente. Aproximou-se dos portugueses e, após uma viagem fracassada à costa africana, mudou-se para Lisboa, capital do reino de Portugal. Ali, aprofundou-se nos seus estudos com os maiores cartógrafos e navegadores da época. Colombo amadureceu seu projeto de alcançar o Oriente. Baseou-se uma carta de Toscanelli, um sábio italiano. Para ele, era possível chegar ao Oriente navegando pelo Oceano Atlântico, na direção ocidental, já que a Terra é redonda. Após alguns cálculos, Colombo decidiu que aquela era sua rota ideal para se chegar às Índias. Embora fosse um estudioso, sua experiência com a navegação era mínima. Foi buscar apoio, então, na coroa portuguesa, mas não conseguiu. Como o rei de Portugal não tinha dado a mínima para os planos de Cristóvão Colombo, ele decidiu buscar apoio da coroa espanhola e apresentou seu plano em 1485, mas foi reprovado. Seis anos depois, conseguiu uma audiência com a rainha Isabel de Castela. Sabendo da religiosidade da rainha, Colombo a convenceu que sua viagem glorificaria a religião cristã. Assim, a rainha resolveu apoiar Colombo. A rainha Isabel deu apoio político e algum dinheiro a Colombo. O restante de que precisava, ele conseguiu com mercadores italianos e com os irmãos Martim e Vicente Pison, navegadores experientes. Em agosto de 1492, Colombo partiu com três navios, garantindo que chegaria à Índia em 30 dias. No entanto, passaram-se os meses de agosto e setembro e nenhuma terra era vista. A comida e a água estavam acabando e os marinheiros se apavoravam. Para evitar uma revolta, Colombo passou a registrar no diário de bordo uma distância menor do que efetivamente era percorrida. Atribuía demora ao Camaria dos Ventos, mas o fato é que a frota estava praticamente perdida no Atlântico. O ânimo da tripulação da esquadra de Cristóvão Colombo mudou após a madrugada de 12 de outubro de 1492, quando um marujo gritou, Terra à vista! Foi uma festa. Pouco mais de dois meses depois de partirem da Espanha, os navios chegaram ao que parecia ser uma pequena porção de terra. Para Colombo, era alguma ilhota da Índia ou da China. A porção de terra, conduto, não estava localizada no Oriente. Colombo havia chegado a uma ilha nas Antilhas, na América Central, e logo a chamou de São Salvador. Ao navegar um pouco mais pela região, descobriu também uma ilha que foi chamada Espanhola. Depois retornou para a Europa e fez ainda mais três viagens à região. Colombo não encontrou nem ouro nem as riquezas que buscava. A cada viagem, ficava mais irritado ao tentar saber dos indígenas onde estavam as riquezas e onde morava o imperador da China, pois não entendia nenhuma palavra dita pelos nativos. Culpou os indígenas por não saberem dar as informações que desejavam. Morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, posteriormente chamado de América. Bom, pessoal, é importante frisar aqui, nesse ponto, que o novo mundo era para os europeus, pois a gente sabe que aqui existia impérios como os dos incas, maias e aztecas. Aqui, onde é o Brasil, existia uma grande quantidade de povos com uma diversidade cultural muito grande. Então, o que a gente está trabalhando agora é essa visão dos europeus, porque para eles era um novo mundo, mas sabemos muito bem que o Brasil não foi descoberto, nem a América, pois já se existia, né? Foi uma invasão que fizeram em um território para eles desconhecido. Vamos lá? Pois bem, observem essa história em quadrinhos, né? Que é o ciclo ocidental, é a vez da Espanha. Colombo achava que conseguiria uma nova rota até a Índia e conseguiu apoio, como vimos, dos reis católicos. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Porém, no meio do caminho, havia uma ilha que, posteriormente, veio e se chama América, e que, para eles, era uma Índia, para aqueles navegadores e o Cristóvão Colombo. Então, desde a metade do século XV, os papas haviam apoiado os portugueses na expansão marítima, por meio de diversas bulas, reconhecendo seu direito de conquista das terras ultramarinas. Mas o que isso quer dizer? O papa, então, na intenção de levar o cristianismo e, em vista com o olho, naquelas riquezas, naqueles territórios que haviam, então, os portugueses chegados ofereceram um documento comprovando que os portugueses tinham o direito de conquistar legítimo aquelas terras. Só que, quando Colombo chegou ao Novo Mundo e o papa ficou sabendo que ali havia diversos povos que, para eles, eram inferiores e eles tinham que levar a religião, a cristandade, para esses povos, o papa, então, foi atender os interesses dos espanhóis e fez uma bula em 1493, após a chegada do Colombo às Américas e dividindo as terras descobertas. No entanto, essa bula não atendia os interesses dos portugueses. E aí, o papa, então, resolveu fazer uma nova bula, um novo documento chamado de Tratado de Tordesilhas. E aí, passou-se, então, a atender os interesses dos portugueses e dos espanhóis. A terra foi dividida, então, as novas terras conquistadas entre Portugal e Espanha. Esse tratado foi feito em 1494. Em 1500, Bartolomeu Dias comandou dois navios, então, que, com a esquadra de Pedro Álvares Cabral, chegaria, então, ao oriente. No entanto, com os ventos, como dizem, os ventos mudaram a rota e chegou-se a Porto Seguro, no lugar que hoje chamamos nossa terra de Brasil. Bom, pessoal, uma curiosidade. Muitos pesquisadores dizem que Pedro Álvares Cabral não sabia nada de... Era um principiante, assim como o Colombo, na navegação. Que, na verdade, quem foi o comandante da chegada das esquadras de Pedro Álvares Cabral foi Bartolomeu Dias. Pessoal, então, foi o Tratado de Tordesilhas que dividiu as terras entre Portugal e Espanha. A gente vai entender um pouco melhor, depois, mais pra frente, ao longo das nossas aulas, como foi essa chegada dos portugueses à ilha de Porto Seguro. Como foi a forma, então, que foi esse encontro entre essas duas culturas, entre os portugueses e entre os povos que aqui habitavam. E também, como foi essa conquista, essa invasão que teve em nosso território e depois essa conquista territorial que eles fizeram e aqui ficaram e colonizaram a nossa terra. Tá bom? Então, a divisão do mundo entre Portugal e Castela, segundo os Tratados de Alcovazes e Tordesilhas. Tá? Aqui o tratado anterior. Aqui, em vermelho, então, a área amarela é de domínio espanhol e a área de Portugal ficou, então, entre a costa aqui da África e a gente tem essa parte que é o litoral do Brasil, que ficou como sendo do Portugal. Essa história é um quadrinho que ilustra bem, então, que a disputa entre Portugal e Espanha e o Papa, então, intervino, porque ele tinha muito interesse de levar o cristianismo e também das riquezas que os dois reinos poderiam dar para a igreja, né, que foi encontrado na América, tá? E o tratado, aqui a gente vê como, então, as terras a oeste, a Espanha, as terras a leste, Portugal. Então, era uma linha imaginária que eles fizeram. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, temos, então, a carta de Cristóvão Colombo, de 1493, que relata aos reis católicos Fernando e Isabel as experiências de sua chegada às Américas, como foi para ele esse primeiro contato. Vamos lá. — Senhor, porque sei que terá prazer na grande vitória que nosso Senhor me concedeu em minha viagem. Escrevo-lhe esta, pela qual saberá como em 33 dias passei das ilhas de Canária para as Índias, com a armada que os ilustríssimos rei e rainha nossos senhores me concederam, onde encontrei muitas ilhas povoadas com gente sem número, e de todas elas tomei posse, por sua alteza, com pregão e bandeira real estendida, e não me contradizeram. Nela há muitos portos na costa para o mar, sem comparação que eu saiba. Há outros entre os cristãos, e rio fartos, bons e grandes, que são maravilhosos. Suas terras são altas e nela há muitas serras e montanhas altíssimas, incomparáveis às das ilhas de Tererife. Há palmeiras de seis ou oito tipos, que são admiráveis de ver, pela bela deformidade delas, assim como há outras árvores, frutos e ervas. Nela há maravilhosos pinhais e vastíssimas campinas. E há mel, muitos tipos de aves e frutas, as mais diversas. Nas terras há muitas minas de metais e há muita gente em número estimável. Bom, pessoal, esse é um documento histórico que a gente consegue ter a noção, então, de como foi para Cristóvão Colombo chegar nesse novo continente para ele, se deparar com esses povos e com isso, então, já tomar posse, porque era isso que a expansão marítima tinha em sua essência, era o mundo se abria, o mundo para os europeus. A professora sempre está falando dessa perspectiva agora. Era conquistar novos territórios, abrir novos caminhos e a gente começa essa corrida pela disputa territorial. Logo mais, a gente vai ter outros reinos, como o da Inglaterra, a França, a Holanda, todos nessa disputa pela conquista e tomada de novos territórios. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na próxima semana a gente vai continuar trabalhando sobre essas questões, tá bom? É isso. Bons estudos e até mais!